Salve, pessoal! Vamos lá, então, começar aqui mais uma live. Eu ia avisar pra vocês já me seguirem aí no Instagram também. Eu vou estar começando agora aqui, pessoal, a colocar conteúdos no Instagram e também no Twitter, tá? Eu ia anunciar pra vocês também. Aqui no topo do canal tem uns linkzinhos, minha conta do Instagram e do Twitter, que agora é o X, né? Talvez você faça conteúdos pro TikTok também, tá? Porque o YouTube aqui tá um pouquinho complicado, tá, galera? Mas se vocês puderem ler e já seguir as redes sociais, isso é importante que eu vou estar atualizando. Inclusive, repassando essa live aqui no Twitter também, tá bom? Mas vamos lá, galera! Vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin, o que que tá acontecendo aqui no curto prazo. Eu acabei entrando numa posiçãozinha de venda pequena aqui no Bitcoin. Eu tinha venda até a região aqui dos 29.400 dólares. Vou mostrar pra vocês por que que eu coloquei essas ordens de venda ali, tá? Eu comentei ontem também sobre isso, é onde tem risco retorno. E também tem uma galerinha pouco presa nessa região ali, que eu vou mostrar pra vocês. E vou tentar carregar essa posição um pouco mais, tá, galera? Pelo menos a região ali próxima dos 27.500 dólares. Às vezes eu consigo fazer isso, ele é muito bom. O preço médio ficou aqui, obviamente, em uma posição muito grande. Mas o preço médio ficou nos 29.080 dólares. Então, não tem grandes problemas aqui, tá? Mas o meu stop tá ali acima dos 29.500, tá, caras? Então, talvez eu baixe esse stop aqui agora. Vou atualizar vocês, beleza? Vamos ver aqui, a gente tem ordens pro Bitcoin também. Vamos ver aqui pros pontos de liquidez. Então, vamos lá, caras. Antes de mais nada aí, não se esqueça de apertar esse botãozinho do like, que é muito importante mesmo, tá? Não se esqueçam também de compartilhar com seus amigos, se puderem. E se inscrever no canal, se não tá inscrito, ativar as notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo, beleza, caras? Vamos lá, então. Começando aqui, Bitcoin. Por que eu entrei nessa venda aí, né? Comentei pra vocês ontem e a gente puxando aqui, ó, Fibonacci, tá? São zonas que são interessantes. Também tem uma galerinha presa nessa região aqui, tá? Vou mostrar pra vocês por quê. Então, ontem eu comentei sobre isso. Inclusive, por ser no grupo VIP ali na parte de Bitcoin, comentei, ó, pessoal, tô mais interessado em fazer esse shortzinho nessa região. Foi exatamente aqui que o Bitcoin foi, tá? Mas, obviamente, eu tava com ordens mais acima aqui, tá? Até a região dos 29.400 dólares com ordens aqui pro Bitcoin, tá? Por quê, pessoal? Daí a gente vai entrar num aspecto mais cirúrgico aqui do Bitcoin, né? Por que abrir essas operações aqui? Porque tem uma galerinha presa nessas regiões aqui, tá? Tem uma galerinha presa pequena, mas tem, tá? Então, como esse candle aqui ficou muito bearish também, ficou muito com queda de open interest aqui, o price action não ficou legal do Bitcoin, tá? Não ficou bonito. Ah, eu sei que daqui a pouco pode sair o ETF, eu posso ter um hit, então todo trade tem um risco, né? Não tem como você garantir que o seu trade vai 100% dar certo, isso não existe, tá? Então, aqui nesse price action, eu segui no price action os indicadores, pra mim isso parece bastante bearish, parece ruim, muita liquidação de shorts aqui, tá? Então, por enquanto, eu fiquei mais interessado nessa subida do preço em fazer aumentar a posição. Mas vamos ver aqui, ó, vamos baixar o tempo gráfico, pra vocês entenderem um pouco mais. Olha só, abaixar nos 15 minutos aqui, pessoal, nesse candle aqui, nesse candlezinho do Bitcoin. Vamos dar uma olhada. Na verdade, a decisão minha foi nos 5 minutos aqui, tá? Vocês vão ver que nessa região do gráfico de 5 minutos, e às vezes eu faço isso até pro 1 minuto, eu fui pro 1 minuto aqui também, vou mostrar pra vocês aqui, porque olha só, aqui, ó, olha o open interest aqui, pessoal. Essa região aqui, ó, pra mim, isso aqui é a gente preso, ó, tá vendo? Onde é que foi isso aqui? Foi nesse candle, nesse candle aqui. Ele tá muito, ele é muito grande, entendeu? E tem uma região muito grande aqui, eu quero saber exatamente em qual zona que o pessoal tá preso. Então eu vou baixar o tempo pra 5 minutos. Vou baixar o tempo pra 5 minutos. Vou ver, vamos lá de novo aqui, vamos lá de novo. De novo aqui, pessoal, candle muito grande, tá? Ó, vai lá dos 28 até a região dos 29.450, que é um candle muito grande. Então o que eu fiz aqui, ó, baixei pro candle de 1 minuto. Vamos lá de novo. Só pra mostrar pra vocês o que vocês podem fazer nesses casos aqui que eu tô fazendo, olha só. Quando a gente baixa o candle de 1 minuto, a gente pode ver aqui, ó, gente presa nessa região aqui, ó. Tem uns 27.400, 29.400, 29.500 dólares tem gente presa aqui, tá? 29.430 aqui. E tem gente aqui presa embaixo também, nesses candles aqui embaixo, ó, dos 28.300 até a região dos 28.000 dólares aqui, né? Então o preço indo pra cá, pra essa região aqui, próximo dos O, entre os 29.29.800, tá? Até a região dos 29.400, tem uma galerinha presa. Então ali pra mim é uma zona que eu vou estar interessado em abrir a posição de short, né? Por isso eu tava interessado ontem, falei pra vocês. Tem uma galerinha presa nessa região. Eu mostrei inclusive o open entre vocês na região dos 29.000 ontem. Daí comentei ele também no grupo VIP, que é mais, né, com risco de retorno interessante. Pra mim é a zona que eu vou estar interessado em abrir a posição. Então assim, ó, não é uma posição muito grande, porque tinha ordens maiores ali também na região dos 29.300, 29.400, tá? Mas pelo menos é uma posição que eu consegui abrir aqui agora. Eu vou tentar carregar essa posição um pouquinho mais aqui, tá? Um pouquinho mais, porque eu acho que a gente pode ainda dar uma derrapadinha, né, um pouco mais de Bitcoin aqui. Porque a gente não teve ainda tanta queda aqui, tá? Na minha opinião. Tanta venda aqui no caso. E eu acho que o Bitcoin pode corrigir um pouco mais, tá? E tô interessado aqui em realizar nessas regiões de embalas aqui, pessoal. Essas zonas de embalas aqui podem ser interessantes, tá? Que é a região dos 27.500, tá? 27.500 a gente tem aqui zonas de embalas. Que eu tô de olho aqui pro Bitcoin pegar em 4 horas, tá bom? Foi um trade que rolou na madrugada. Deixei as ordens ali, pegou, tá? Não consegui acompanhar isso aqui. Acordei com a operação aberta, tá? Então assim, pude acompanhar aqui nenhum tipo de gatilho. Mas realmente aqui o Bitcoin deu uma queda do open interest na subida aqui também. Agora aqui se a gente olhar numa hora, a gente pode ver também que tem uns embalas aqui em cima. Embalas de venda aqui então. Que o Bitcoin poderia ainda voltar a testar. A gente tem bastante um suporte que é entrando aqui também nessa região. Que não foi acionado aqui nessa zona. Não pegou essas ordens de compra, tá? E temos embalas também aqui nessas regiões de uma hora aqui por enquanto, tá? Mas o que eu tô fazendo aqui agora, pessoal? Eu tô nessa posição vendida, tá? E vou manter meus top ali acima dos 29.400 por enquanto. E vou reescalar aqui também mais uma ordem de venda nessa região dos 28.700. Vou tentar fazer esse trade aqui. Ver se ele vai rodar, tá? Pra ver se pega essas embalas aqui embaixo, né? Dos 27.500, tá bom? Então basicamente essa aqui é a operação que eu tô no Bitcoin nesse momento, tá? Não tem muito o que fazer. Eu acho que tem mais liquidez então abaixo. Também vou mostrar pra vocês aqui agora, né? Olhando os 7 dias aqui no Bitcoin. Então olha só. Olhando liquidez aqui no Bitcoin, a gente tem mais liquidez aqui abaixo nos 7 dias, né? Nessa zona aqui próximo dos 26.400, 26.500, desculpa. Olhando 7 dias. Mas tá muito longe, né, cara? Tá muito longe isso aqui, né? 26.500 por aqui. Se o Bitcoin for lá pros 27.500, eu vou estar feliz já com essa operação aí, tá? Mas é uma operação pequena, não é uma operação pra, assim, realmente uma... Tô arriscando praticamente menos de 0,5% da minha banca. Ou menos de 0,5% da banca nessa operação aí. Tá se não me engano 0,3, tá? Uma operação bem pequena mesmo aí. Porque eu não gosto de ficar abrindo operação quando eu tô acompanhando o mercado ali, tá, pessoal? Sempre é muito arriscado deixar ordens ali, né? E acabar sendo abrindo a posição, a posição sendo estopada já direto, né? Olhando de um mês aqui, liquidez do Bitcoin. Vou passar de novo isso, vamos dar uma olhada nisso. Mas foi legal que eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho por que vocês podem baixar o tempo gráfico pra descobrir onde tem galera presa, tá? Assim vocês podem fazer sempre. Quando tiver a dúvida de onde entrar na operação, onde tem mais chances de você ter sucesso, sempre vai baixando o tempo gráfico e vai buscando as zonas que o pessoal tá preso. Onde tem volume, onde tem open interest, tá? Nesse caso, o Bitcoin é o que dá pra fazer aqui agora, nesse momento, tá? É de um mês, tem liquidez essa região aqui dos 27, 25.800, que tá lá embaixo ainda, né? Enfim, que nem sei se... Por enquanto tá aqui essa liquidez. Vamos ver se o Bitcoin pega aqui. Eu tô apostando pelo menos a região dos 7.500, tá? Eu tô pensando em realizar, inclusive, esse trade aí, porque tá complicado o Bitcoin nessa região, tá, pessoal? Isso aqui realmente bagunçou muito o mercado, tá? Essa subida aqui, essa manipulação aí das notícias que aconteceu anteontem, realmente bagunçou bastante o mercado, tá bom? Vamos olhar o sentimento aqui também do Bitcoin rapidamente. Tá confuso aqui, né? Que ele sobe, cai aqui com o open interest corrigindo. É um pouquinho confuso aqui nessa região, tá? O Bitcoin. Mas me parece aqui que o sentimento, inclusive, ele tá ficando um pouquinho mais bullish aí, tá? Porque a Predictive Funding Fee aqui, ó, vou mostrar pra vocês também de novo, que é a Funding Fee prevista, né? Tá prevista a Funding Fee, ou seja, que como os players estão se posicionando, ela tá ficando negativa aqui, tá bom? Então não me assustaria o Bitcoin vir testar a região dos 28.000 e... Onde tem aquele imbalance que mostrei pra vocês? 28.800 aqui por aqui, né? Tem imbalance, se não me engano, aqui, ó. Bom, então, pra mim aqui eu botei mais uma ordemzinha de venda aqui nessa região, tá? Por enquanto tentar escalar um pouco mais essas vendas aqui. Só que pra essa ordem aqui eu boto stop aqui em cima, tá? Porque eu não quero ficar tentando, né? Pra cada ordem que eu entro no Bitcoin eu boto um stop definido, tá bom, pessoal? Assim que eu vou fazendo. Temos aqui entrando bastante ordem de compra aqui nessas regiões abaixo, né? A região dos 28.119, mas eu acho que não sei se segura aqui não, tá, cara? Eu acho que não vai segurar isso aqui não. Bom, talvez faz um pullback pra cá e voltar a cair aqui. Minha perspectiva pro Bitcoin é mais ou menos isso, tá? Mas o que é importante aqui também de acompanhar, né? Esse candlezinho aqui, ó, esse candle de volume aqui agora, né? Vai ser muito bearish, muito ruim pro Bitcoin, né? Se o Bitcoin acabar perdendo essa região aqui, ó. Exatamente essa região aqui. Vai ser muito ruim pro Bitcoin ele acabar perdendo isso aqui, ó. Volumes grandes acima aqui realmente vão acabar virando uma resistência, tá? Então se a gente acabar aqui, ó, corrigindo pra cá, o Bitcoin vai ter nessa zona aqui dos 28 mil dólares, 27.800 por aqui, ó. Vai ter uma certa resistência devido a esse volume aqui também, tá? Então o jogo vai se definir quando a gente perder, de fato, se a gente perder esse volume aqui, tá bom? Então estou apostando por enquanto nisso, não vai ser tarefa fácil, mas devido ao Open Interest, a queda do Open Interest, eu acredito que o Bitcoin tem grande chance de perder e vai tornar essa zona aqui, essa zona aqui dos 27.800 com uma resistência, tá? Por enquanto estou operando com esse viés aí, sendo honestamente pra vocês, tá? Porque a gente não tem como saber, tá, pessoal? Não tem como saber, eu estou apostando nisso. Dá pra fazer aqui também, o que dá pra fazer é tentar ver aqui no 12 horas, né? Se tem alguma liquidez que a gente pode identificar. Vamos ver se a região dos 28.800 tem liquidez aqui também. É, não tem uma liquidez clara aqui no 12 horas. Tem mais pra mim forte aqui essa zona aí, ó, próxima aqui dos 27.800, tá, caras? E pra mim que está mostrando mais é essa liquidez aqui nos 27.800. Então, caras, em relação ao Bitcoin é isso, tá? O que dá pra fazer é que agora não tem que inventar na relação ao Bitcoin, tá? Acho que tem que esperar o mercado se mover um pouco. Está muito cedo, né? A gente acabou de ter esse shake aí no mercado, esse balanço aqui no mercado. Quando isso acontece, o mercado tem que esperar os players se posicionar pra gente ver onde está a liquidez, onde vai ter gente presa, assim que a gente vai conseguir operar no mercado. Não tem como adivinhar, né? Tentar antecipar aqui as coisas, tá bom? O que eu pude fazer é identificar essa zona dos 29.000 dólares e ter a região dos 29.400 e tentar abrir uma posição vivendo ali que tem risco retorno, tá bom? Mas primeiro, agora eu quero ver realmente o Bitcoin perder essa zona aqui, ó, dos 27.800, tá? Se perder esses 27.800, esse meu short vai ter sido bom, tá bom? Mas por enquanto é um short arriscado aí. Não consigo você copiar se você não saber o que está fazendo, tá bom? Então eu falei do Bitcoin aqui, né, caras? O Ethereum, o Ethereum está feio aqui, né? O Ethereum, só pra comentar pra vocês do Ethereum. Primeira dominância, vamos ver a dominância aqui, pessoal. A dominância, eu acredito que, apesar de ela ter rompido aqui, né, esse caixote aqui, ó, que eu conselho vocês não se posicionarem muito em altcoins aí, tá, pessoal? Toma muito cuidado com altcoins, principalmente, talvez esse momento aqui não seja tão ruim, tá? Mas o pessoal começando, comprando altcoins aqui, a tendência, na minha opinião, é as altcoins, ela, a dominância voltar pra esse patamar aqui, pelo menos 60%, tá? A partir daqui você pode começar a se posicionar em altcoins, aqui, ó, 60% pra cima. Aqui você pode começar a avaliar se posicionar em altcoins, desde que o Bitcoin comece a fazer algum tipo de, né, comece a fazer algum pump, comece a subir de preço, tá bom? Você pode começar a trocar os seus bitcoins por altcoins, porque elas vão estar formando pior que o Bitcoin, provavelmente. Você começa a trocar um pouquinho de seus bitcoins pelas altcoins, mas não faça isso antes, porque você vai acabar perdendo em relação ao Bitcoin. Tenha em mente que a gente tá nesse mercado aqui, a maioria dos players estão nesse mercado pra acumular Bitcoin. Se você achar que tem que acumular altcoins ou até mesmo dólares nesse mercado aqui, você pode ficar um pouquinho, até um pouco frustrado aí, tá? Pra mim, o objetivo aqui no final, eu quero sair desse bear market com mais Bitcoin do que eu entrei. Se eu conseguir fazer isso, pra mim vai ser um bear market vitorioso, tá? É assim que você tem que pensar durante o bear market, tá bom? E no bull market, você pode pensar em dólares, né? Pensar em dólares, opa, agora é o bull market, eu quero ganhar dólares em dólares, e você juntar dólares possíveis pra esperar, de repente, um próximo bear market pra você fazer compras de Bitcoin mais barato. Essa é a estratégia que você pode fazer no criptomercado, tem ciclos a cada aí 4 anos, né? Vamos ver como vai ser esse próximo ciclo, porque realmente eu acho que vai ser um ciclo um pouco diferente. Os motivos que vão levar o Bitcoin a subir, eu acho que vão ser bem diferentes que a gente teve nos últimos 10 anos, né, pessoal? Como você sabe que o Bitcoin subiu nos últimos 10 anos devido ao quanto ativizem, né? A sua impressão de dinheiro. Agora, acredito que o Bitcoin vai subir devido à inflação, que vai ser galopante, cada vez vai mais piorar, tá? Eu acho que o problema da inflação não vai ter solução, né? Então, eu acho que esse carinha aqui, ó, que vai ter os cursos na próxima quinta-feira, aqui, ó, às 1h da tarde, o Jerome Powell vai comentar. Eu acho que ele vai comentar, vai enrolar de novo, tá? Mas pra mim, na minha opinião, a questão da inflação não tem como ser resolvida, beleza? Mas em relação à dominância, voltando aqui. Nesse momento, pessoal, me parece que a dominância está com dificuldade de romper aqui, tá? Ela está com dificuldade de se manter acima desse último topinho aqui. Vamos ver como vai ser no fechamento semanal aqui, tá? Mas me parece que a dominância não está indo muito longe, não, tá bom? Então, pode ser que as altcoins performem no curto prazo melhor que o Bitcoin, mas não se animem demais, tá? Esse é o ponto todo, não se animem demais com as altcoins. O pessoal começa a ver as altcoins pumpando, fazendo pumps, e quer entrar no meio, quer trocar seus bitcoins por altcoins, não façam isso, pessoal. Façam trades nas altcoins, mas não saiam acumulando um monte de altcoins, porque no médio prazo você vai perder em relação ao Bitcoin, tá? Esse é o recado importante que eu venho todo aí, quase todo vídeo falando pra você sobre isso, tá? Então, não custa reforçar. Mas no curto prazo, eu acho que a dominância, sim, pode acabar performando aqui, caindo um pouco, corrigindo, né? Talvez até fazer um possível topo duplo aqui, por enquanto, e ver que talvez voltar pra esse rende aqui, parte desse rende aqui. Não me assustaria, tá? Mas eu acho que mesmo se a dominância fizer isso aqui, a gente pode, ainda que depois voltar a subir, retomar essa tendência de alta da dominância e voltar pra casa 60%, tá bom? Vamos voltar pro Ethereum aqui agora, vamos falar sobre o Ethereum rapidamente aqui, tá? O Ethereum, cara, pra mim tá bem complicado aqui de operar, tá bem difícil, tá? Não abrir uma operação no Ethereum aqui, não. Mas ao meu ver aqui, o Ethereum também tem uma galerinha presa aqui, a gente pode ver, ó. A gente ficar nessa região dos 29 mil, desculpa, 1586 aqui, que por aqui, assim, tem uma galerinha presa também, tá? Tem um certo voluminho aqui nessa zona, ó. Tem também o Open Interest aqui também, ó, amarelinho. Também nessas regiões aqui também, ó. Aqui tem uma galerinha um pouquinho presa, parece que pode ficar presa, tá? Então, pra mim, o Ethereum pode acabar ainda corrigindo um pouco mais, tá? Porque nessa queda aqui, por exemplo, a gente não teve tanta queda do Open Interest e não teve muita, me parece, não teve muita venda mercado aqui não, muito volume, tá? Pra mim, parece que o Ethereum vai continuar essa queda e vai buscar liquidez mais abaixo, conforme eu vou mostrar pra vocês aqui a pouquinho, ó. Então, análise de curto prazo mesmo em relação ao Ethereum e Bitcoin, tá, pessoal? Então, é o que dá pra fazer aqui agora, tá? Esperem um pouquinho mais, porque eu vou ter que parar aqui e olhar as coisas, tempos gráficos maiores, mas por enquanto, eu consigo fazer aqui tempos gráficos menores, tá? Olhando o Ethereum aqui, ó, só a liquidez do Ethereum abaixo, pessoal. Muita liquidez do Ethereum nessa região, próximo dos 1.530 pra baixo aqui, tá? Então, aqui, se você tá numa operação do Ethereum aí, é um ponto pra poder realizar aqui ou até avaliar de abrir um long, dependendo se tiver muita queda de Open Interest aqui, tá? Mas eu acho que o Ethereum pode até um pouco dizer mais abaixo. Vamos olhar de um mês aqui no Ethereum rapidamente. Lembrando que se você não tiver o Highblock, você pode utilizar aqui o Coin Glass, tá? O Coin Glass é uma ferramenta que você pode utilizar pra analisar também a liquidez. Olha só, o Bitcoin mostra que tem muita liquidez nessa região dos 26.500, tá? Então, você pode também olhar aqui o Ethereum se você não tiver o Highblock. Não é o ideal, mas se você não tem o Highblock, é a solução aí pra você analisar a liquidez também, tá? Então, faça isso se você não tem essa ferramenta. E parece também que o Ethereum vai mais pra baixo aqui buscar essa liquidez mais forte aqui nessa região, tá bom? O que mais aqui do Ethereum, cara? Ah, vamos puxar também aqui o nosso Trading Light aqui do Ethereum. Ver se tem alguma ponta importante aqui do Ethereum. Poder ver. Tá carregando aqui ainda. Tem bastante imbalance aqui abaixo, né? Tem bastante imbalance aqui abaixo do Ethereum nessas regiões também, né? Então, parece que o Ethereum vai buscar aqui embaixo, tá, pessoal? Essas zonas aqui dos 1.538 por aqui, pelo menos. Eu acho que vai bem mais além, na verdade, né? Então, se tem mais imbalance aqui embaixo, não tem muita coisa, né? Só que nessa região, próximos 1.500 e 1.540. Então, caras, eu acho que deixa eu ver aqui se o Ethereum é a mesma coisa. Pra mim, vai pegar essas embalas aqui embaixo, tá, pessoal? Tá parecendo que vai pegar aqui essa região dos 1.540 que tem embalas de compra, tá bom? Vamos ver as ordens aqui do Ethereum rapidamente. Não tem tanta ordem... É, não tem tanta ordem aqui acima, né? E abaixo tem essas regiões aqui. E também nas zonas aqui próximas 1.530 mesmo. É, eu diria que o Ethereum vai mais pra baixo aqui, tá? Mas não estou na operação do Ethereum. Poderia abrir aqui um short aqui agora, tá? Acho que não seria um short tão ruim, né? Mas devido a galera presa, conforme eu comentei pra vocês, tá? Tem uma galerinha presa nessas regiões ali. Aí eu acho que o Ethereum, ele inclusive perdeu aqui, ó, esse volume, né? Vamos puxar o Ethereum, voltar pro gráfico aqui do Ethereum. Desculpa a confusão, tá, pessoal? O Ethereum aqui, ó, esse volume maior, ele acabou perdendo, ó. Então o que o Ethereum fez aqui, ó? Teve esse volumizão aqui. O Ethereum, ele tentou segurar aqui agora, perdeu o volume. E me parece que vai fazer mais movimento de queda aqui, tá? Tá me parecendo isso aqui do Ethereum. Então daria até pra arriscar um shortzinho o Ethereum aqui agora. Só que teria que botar o stop, na minha opinião, aqui em cima, tá? Em cima. Só que não sei se o Ethereum vai muito longe não, tá, pessoal? Tem que ver a liquidez. A liquidez lá do Ethereum... Deixa eu puxar aqui o de 3 meses aqui. Deixa eu uma olhadinha nisso. É o 3 meses que pode ver que tem muita liquidez aqui, os 1.476, tá? Então se você tiver um short do Ethereum aqui, essa zona aqui é o ponto que pode ser a inflexão do Ethereum de novo, tá? O Ethereum pode voltar pra essa zona aqui, os 1.476. E aqui a gente pode ver a dominância voltando a corrigir, tá? Eu acho que é possível acontecer isso. Então eu diria que se não fosse esse negócio do Coin Telegraph, a gente poderia ter o Ethereum até atingido esse nível já aqui agora e enfim, tá? Tá bom? Então a partir daqui, eu tô inclusive com horas de long aqui no Ethereum nessa região, tá? Os 1.476. Acho que o Ethereum pode segurar nessas zonas aí, tá? E a dominância acabar corrigindo. Então esse é o ponto aqui que pode ser interessante shortar a dominância. O Ethereum pegando a região pode ser um ponto interessante shortar a dominância, fazer long no Ethereum e provavelmente as altcoins vão performar melhor que o Bitcoin no curto prazo, tá? Volto a depender da movimentação do preço, mas por enquanto aqui eu vou manter essa operação de venda aí no Bitcoin e vou tentar atualizar aqui no grupo VIP hoje aí também sobre o que que tá acontecendo com as altcoins e ter algumas oportunidades, beleza? Então a gente se vê mais tarde aí. Um abraço e bom resto de quarta-feira. Valeu! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti